O som remete à memória afetiva. Quem nunca viu um desses nos desenhos animados de antigamente? Ele é do seu genesílio, que não tem apenas esse, como 21 dentro de casa. Cada um tem um hobby, né? Aí eu sou de relógio. Hoje tem 21, mas eu tinha 35. E são todos relógios antigos. Tudo antigo. Agora ele passa todo o conhecimento sobre relógios para o neto, de 8 anos, que adora, viu? É bem bonito, coleção, um de cada cor, tipo esse 8 aqui também, bem bonito. Pois é, Guilherme, na casa do vovô não tem como perder a hora. Não tem como. Por quê? Porque tem relógio em toda casa. Alô, telefonista? Aqui é o Lucas da TV Vitória e eu preciso falar com a redação de jornalismo. Mas vai demorar muito? Já pensou se a comunicação hoje fosse tão difícil e lenta como antigamente? Não ia sair jornal, não é? E olha que num passado não muito distante, para saber o telefone das pessoas, era preciso pesquisar nesse livro gigante, chamado de lista telefônica. Ainda bem que evoluímos, não é mesmo? Mas no século XIX, a comunicação era muito mais difícil. Tinham alguns telefones até, digamos assim, diferentões. Nós tivemos aí, ao longo da história, desde a antiguidade, o problema da tuberculose. Em 1930, arredondando data, a Ericsson lançou um aparelho para resolver o problema de você passar o vírus pela saliva. Porque quando você pegava um telefone para conversar, a saliva transmitia a doença para outra pessoa, para a pessoa que estivesse falando. Então, ela inventou esse aparelho chamado laringofone. Laringofone. Você falava pela garganta com ele e não transmitia o vírus da tuberculose. A tecnologia avançou até chegar ao telefone celular, fundamental para o nosso dia a dia. Nós tínhamos várias estações de rádio numa cidade, mas uma não se comunicava com a outra. O que o Martin Cooper, da Motorola, bolou? Eu vou conectar duas estações e cobro uma taxa para se comunicar uma com a outra, né? Ele inventou isso aqui, o celular. Eugênio tem um dos acervos mais completos sobre a história da telefonia. Ele tem um auditório, onde as peças ficam expostas e abertas ao público. Eu recebo escolas, recebo turistas, né? E aprendo muito com quem vim visitar também e passou a ser um patrimônio cultural da cidade. E aí E aí E aí Obrigado.